E não vamos brigar por causa disso. Não vai... Eu vi um cara aí, um cara grandão, riscando os carros na rua. Se tiver coisa do Bolsonaro, eu risco. Porra, o cara é grande. Eu queria riscar meu carro. Duvido. Eu arrebentava ele com todo o tamanho dele, meu irmão. Porque um soco no queixo, qualquer um cai, meu irmão. Eu sou rápido no soco no queixo. E o cara tirando essa onda. Então eu acho errado você estar com o carro com o Lula e eu... Não, mas pra me meter, eu tenho o Lula. Eu sou Bolsonaro. Você abraça, vai todo mundo correr junto na praia e malhar. Qual o problema, meu irmão? Eu acho legal na política, o que eu faço é que os negros não aceitam. Essa sacaneia um ou outro, meu irmão. Eu acho legal. Tipo, você é Flamengo, eu sou Fluminense. Fluminense é de bota e arroz. Mas Flamengo é time de ladrão. Essas coisas, o nego fala. Eu acho legal essa brincadeira. Então só que as pessoas trabalham muito a sério. Porra, cara. Cada um tem seu caminho. Cada um fala o que quer, pensa o que quer. Pô, vamos respeitar, vamos conviver, cara. Bom, isso é legal. E a 30 tá chegando aí, dia 30, né, bicho? Dia 30 vai decidir. E a 30 tá chegando, eu, meu irmão, já tô na ativa.